E a integração dos povos sul-americanos é o foco da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL. Essa também é a meta de outro bloco que conhecemos muito bem, o Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL. As diferenças entre os dois grupos, você confere agora. A UNASUL é formada por 12 países. Entre eles, estão as cinco nações que compõem o MERCOSUL. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, mais outros sete países. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. A UNASUL está comprometida com o fortalecimento da democracia e já atuou na mediação de tensões em países como Bolívia, Colômbia e Venezuela. Já o MERCOSUL é um bloco econômico de livre circulação de bens e serviços e que também padroniza o preço dos produtos dos países para o comércio externo.